Música Olá, bom dia. A assessoria da Presidência da República anunciou agora há pouco alterações na agenda da Presidenta Dilma Rousseff. Logo mais, a uma e meia da tarde, ela se reúne com representantes do movimento Passe Livre. E mais tarde, às quatro horas da tarde, ela tem reunião com prefeitos e governadores de estados e municípios. Essa reunião, inclusive, foi tema do programa Café com a Presidenta de agora há pouco. O programa é semanal e a presidenta Dilma Rousseff falou que pretende propor aos governadores um pacto para... Com licença. Pretende propor aos governadores um pacto para a melhoria dos serviços públicos nos estados e municípios. O programa Café com a Presidenta vai ser reprisado daqui há pouco pela TVNBR. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as manifestações que acontecem em todo o país num pronunciamento que ela fez sexta-feira. Durante esse pronunciamento, ela disse estar atenta às vozes e às manifestações pacíficas que acontecem em todo o país. Direto de Leandro Alarcon, direto do Planalto. Música 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 Música